A equipe da MIUI India, que também é responsável pelo desenvolvimento da MIUI Global, divulgou em sua conta oficial aqui no Twitter um enigma. E pelo que tudo indica, esse enigma nos leva até a data de liberação da MIUI 12 para os aparelhos que estão no segundo lote. Fala galera, eu sou o Lucas Blindade e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, como vocês estão vendo aqui, a equipe da MIUI India divulgou aqui no Twitter um enigma e se vocês acompanham os vídeos aqui do canal e têm uma boa memória, vão lembrar também que a equipe da MIUI, antes do evento de lançamento da MIUI 12 Global, divulgou também um enigma aqui no Twitter. E esse enigma nos levava exatamente ao dia e o mês do evento de lançamento da MIUI 12 Global. Então eles estão acostumando o público a isso, né, para a galera gerar uma expectativa aí em torno desses enigmas. Então galera, é importante lembrar que enigma trabalha com especulação, não tem nada confirmado, mas trazendo como base outros acontecimentos, como esse que eu citei do enigma anterior e com base também em datas que ocorreram em anos atrás da liberação da MIUI Global, eu acredito que esse enigma aqui realmente nos leva até a data de liberação da MIUI 12 para os aparelhos que estão no segundo lote. Então galera, aqui tem escrito Mifans, o caminho certo pode levá-lo ao destino certo. Adivinha em qual caminho levará o ícone do aplicativo calendário e compartilhe conosco na sessão de respostas. Então galera, vamos tentar decifrar aqui esse enigma, certo? Aqui temos um calendário que está com a data do dia 18 e corresponde a uma quarta-feira. Se você pegar o calendário aí no seu aparelho, você vai ver que o próximo dia 18 que cai numa quarta-feira é exatamente no mês de novembro, certo? E a linha que sai do calendário nos leva exatamente até o dia 2, que seria aí o segundo lote. Como eu falei, enigma é especulação, quem sabe a resposta concreta é somente quem fez, mas a gente especula aqui que está se referindo ao segundo lote que será lançado aí no dia 18 de novembro. Bom galera, algumas pessoas estão comentando aqui que é para o dia 18 de junho. Porém, eu acredito, com base no que está aqui no enigma, com as informações que tem no enigma, levando ao pé da letra tudo que está aqui, a data, o dia e o número 2, eu acredito que é o segundo lote lançamento, ou seja, liberação da MIUI 12 para os aparelhos que estão no segundo lote em 18 de novembro. Porque eu acredito nisso galera, com base nos outros anos, foi o que eu falei no início do vídeo, com base nos outros anos, é nessa época exatamente que é liberada as novas versões da MIUI. Esse ano o calendário está meio louco aí, foi liberado bem cedo, mas baseado em anos anteriores, é isso aqui mesmo galera, sempre entre setembro a novembro que sai a liberação das novas versões da MIUI. Lembrando, não seja ignorante, não venha me xingar nos comentários se seu aparelho está no segundo lote, eu não sou a Xiaomi, eu não sou o céu da Xiaomi, eu estou aqui apenas para produzir o conteúdo e informar vocês. Se tem alguém que vocês têm que xingar, reivindicar alguma coisa, é aqui na conta oficial do Twitter da própria Xiaomi e da MIUI, certo? Então galera, está aí esse enigma, como eu falei, isso aqui é especulação, mas com base nos dados que a gente tem aqui, parece que vai ser isso mesmo. Como eu falei, algumas pessoas comentaram aqui no próprio post, achando que será em 18 de junho. Eu não vejo nada relacionado a junho aqui, se ainda tivesse um 6 aqui ou qualquer coisa, mas não tem. Eu estou levando em consideração as informações que tem aqui no enigma. Segundo lote, número 2, data 18 e o próximo dia 18 que cai numa quarta-feira fica exatamente em novembro. Com base em outras jornadas aí de liberação da MIUI 12, eu acredito que vai ser em novembro. Obrigado.